Fone de ouvido Bluetooth Trânia B530 Pro Você só vai escutar o que ele toca Eu sou o Eduardo Suzuki E eu sou o Valery Mello E hoje nós vamos fazer um review do Keval Fone de ouvido Trânia B530 Pro Essa é a segunda vez que a gente faz um review de fone de ouvido da Trânia O primeiro foi do T30 Se você perdeu, eu vou deixar aqui no card e também no final do vídeo E se você quiser ficar por dentro de todas as novidades de fones de ouvido Tênis para corrida, eu sugiro que você se inscreva no canal E marque o sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo E para todo mundo já vai deixando o seu gostei Assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo para mais pessoas Como você já sabe, o link do Trânia B530 Pro vai estar aqui na descrição desse vídeo Val, o que você achou do B530 geral por enquanto? Antes de eu falar das especificações Sensacional! Só tem um detalhe que eu não deixaria para corrida quando for para a rua Mas a gente fala sobre isso Eu tenho mais um detalhe porque eu sei o que você vai falar Esse fone aqui é tipo Bluetooth, sem fio, sem fio, né? Totalmente sem fio Ou seja, ele não vai ter aquele fiozinho atrás Maravilhoso! Deixa lá, não balança Fica quietinho lá, só tocando, faz o trabalho dele, não enxusta Bem fácil de você conectar com o seu Android ou também com o seu iPhone Ele conecta super rápido, conecta com o seu computador Dá para você atender ligações, ouvir música, podcast Esse fone aqui, ele tem o chip dele, é da Qualcomm É um chip muito bom Os fones bons, ele tem uns chips mais modernes É o caso aqui do Trânia Qualcomm é muito bom Bluetooth 5.0 Eu não gosto muito de fazer tipo call com ele, sabe? Fazer zoom, esses negócios que eu acho que dá um delayzinho Delay! Mas para ouvir música, para você ouvir podcast, ele é bem bom A diferença do B530 para o T3 É que ele é touch control, né? Então ele tem, só encostar aqui, ele já muda de música, aumenta o volume Atende ligação, dá play, pause, volta a música O lado direito vai para a frente, o lado esquerdo volta O lado direito aumenta a música, o lado esquerdo diminui a música Isso eu achei meio... não sei Porque sem querer as vezes eu encosto e aí ele toca a música que não é para tocar, ele avança, faz... É bem... é muito sensível É, acontece direto É, é muito sensível, as vezes você tem a sensação que está caindo o fone, né? Daí você vai ajeitar, para a música É, sem querer você põe... encostou ele já... ele é muito sensível Isso é normal para todo fone que tem o touch control, faz esse probleminha Sim, uma coisa que o pessoal quer e comenta bastante é que a bateria dure, né? E esse fone de ouvido tem essa duração de bateria Eu até esqueço de carregar, ó, a bateria dele Oito horas de duração, tocado contínuo E na caixinha dele, quando você coloca ele na caixinha, ele carrega E isso vai dar 64 horas de duração Então, bicho, dá para viajar, correr, voltar Nossa senhora A semana inteira você fica com ele Isso é muito bom, porque tem alguns fones que eles não duram nem três horas E as vezes você usa, não é recarregável E aí você vai pegar, na hora que você vai precisar, puff, foi O AirPod mesmo, né? Sim, o AirPod O AirPod carrega, mas é muito pouco É muito pouco, é Esse fone, ele é resistente à água, IPX5 Significa que ele é resistente, não dá para você mergulhar com ele Mas aquele suor, dá uma molhadinha da chuva, ele aguenta Lembrando que eu já afoguei, já sem querer, pus para lavar o T3 Acabei colocando na máquina E ele voltou, pessoal, ressuscitou, ó Não façam isso em casa Não é para fazer, mas eu estou dizendo o que aconteceu comigo E ele está aí, firme e forte Agora, a parte negativa Que, na verdade, é uma coisa positiva Mas para a corrida, eu acho que tem que ter um pouco de atenção Ele tem o anti-ruído, né? Então, se você fala Ou se tem algum carro passando Ou se tem uma bike chegando perto de você E você está correndo, você não consegue prestar atenção Você não vai escutar esse movimento Então, eu acho perigoso, tá? Isso para uma corrida na rua Agora, se você for usar na academia, é excelente Porque... No avião No avião No ônibus No ônibus No dia a dia Que você não quer escutar realmente nada Ok Agora, na corrida, eu tomaria cuidado É perigoso Aquele fone que você coloca Ele tem noise cancelling Você não consegue ouvir a pessoa falando Aqui, ó Se a Val falar, eu vou ter que fazer leitura labial Eu não consigo ouvir Em alguns momentos, seria ótimo isso É bom, né? Você desliga lá Tua mãe te dando uma bronca Você dá um stop ali Isso é muito bom Porque a qualidade do som é boa E você não escuta barulhos externos, tá? Isso é bom para o dia a dia Ou para algum momento Que você quer realmente só escutar a tua música Mas para a corrida na rua Não que não possa É que não pode Mas vá para um lugar seguro Se eu estiver no lugar no meio dos carros É importante você prestar atenção Eu fiz recente o review do fone da Pamu E ele não tinha o som tão alto Já esse daqui Dá para você ouvir a música bem mais alta, né? Sim, é ótimo A duração da bateria vai diminuir um pouquinho Com relação ao Pamu Mas o som do Trania fica bem mais alto Muito mais Bom, muito bom Para quem ouve aquele rock and roll Ou aquele funk Nossa, é sol Aquele sertanejo, o Sani Jr É sol Vai escutar sol Por isso que eu falei É só o que ele vai tocar Você vai escutar E o preço, Edu? 69 dólares no site da Trania Mas às vezes rola alguns cupons Então tem que ficar de olho aí Se tiver algum cupom disponível Eu vou colocar na descrição desse vídeo E lembrando que se você comprar através do nosso link Você estará ajudando o canal a trazer mais vídeos Lembrando que esse fone de ouvido É uma compra internacional Não levou muito tempo para chegar, né Val? É, chega rápido Em um mês mais ou menos Chegou e não foi taxado Me falou que taxado é a palavra errada, né? Não pagamos imposto Pessoal fica preocupado Será que chega? Se não chega Chegou, gente Chegou E faça parte da nossa comunidade Dos sonhos de tênis para a corrida Muito obrigado por ter assistido até aqui Obrigado, Val Obrigada, Edu Nos vemos na próxima Valeu Valeu Abraço a todos Tênis certo Tênis certo Tênis certo Tênis certo Tênis certo Tchau.